Olha só, um bilionário está oferecendo vaga para um casal trabalhar em uma ilha paradisíaca. Os funcionários precisam postar nas redes sociais como a vida é boa morando na ilha dele. Isso para incentivar o turismo na região. Belezas naturais de encantar os olhos. Quem não gostaria de passar uns dias de férias em um lugar assim, hein? E se fosse para morar? Você toparia? Ah, e tem mais um detalhe. E recebendo um bom salário por isso? Não, não é sonho. Essa é uma oferta de emprego de verdade. Um bilionário anônimo está à procura de um casal que possa viver numa ilha dele e cuidar do local. Sem esquecer de mostrar a vida boa que leva nas redes sociais para aumentar o turismo na região. Ficou curioso para saber quanto bilionário está disposto a pagar os funcionários? 70 mil reais por mês. Além do salário e da moradia de cair o queixo, o casal terá direito a outros benefícios, cuidados médicos e refeições. A ilha está localizada nas Ilhas Virgens Britânicas. Fica ao leste de Porto Rico, nas águas do Mar do Caribe. Alguém se interessa? Fica ao leste de Porto Rico, nas águas do Mar do Caribe.